Seu maritura não sai, tego um duplo Ei se eu mate, só nasceu Zalubu Ei se eu mate, só nasceu Zalubu Seu progredite de masanha, podeu o que eu gosto Seu exata muito no lugar, por se zato o moço Se me banha e isto ou o outro, eu tobi, eu te peza Se me não rai no doce, eu tobi me temporário Com a música que eu sabe, eu cargo é simbolo Daqui eu sou de chato, se foi disponível Tá? Postalás e me doiu Teu que eu quis pensar Já não me ligar Se não me deroga Ostal sem sam Então não há de salvar E aí que você não é ok Como todo mundo, então Como que eu não vou começar Temos no março Tudo bem, todos os anos Dúlfão não me perdoa Só se lembrar, não se lembrar, não é? É, 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 é o meu Deus Só se lembrar, não se lembrar, não é? É, 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 é Pez assim um abraço